Vem e me diz que eu sou teu ateu, até o céu Veio e me diz, sem juízo, sem sentido Senti a dor, aonde não dói Senti o rancor, não vai Senti a dor, aonde não dói Sentimentos de não sentir mais nada Sentir, o amor não dói Agora estou sentindo menos Sentimento, senti Agora estou sentindo menos Sentimento, senti Agora estou sentindo menos Sentimento, senti Agora estou sentindo menos Sentimento, senti